Oi gente, se inscreva no canal do meu parceirinho aqui, Bob, que tá incrível, hein? Valeu pessoal, é nóis. Valeu pessoal do YouTube, tamo junto. Mas rapaziada, tamo aqui, ó, a equipe de rota tá abordando o carro descaracterizado azul aqui, ó, tá dando fuga da gente pra ver se ele vai parar. Cuidado pra não dar R5, hein, velho. Vai, Joe, encosta o carro aí, vai, encosta. Calma aí. Ah, ele vai jogar o carro na água, não ele vai fazer isso não. Pode ir, vai, acelera. Ele caiu, ele caiu, não caiu não, ele só bateu o carro, pode ir. Aí, beleza, beleza. Vai, Joe, desce o caca com a mão pra cima, você tá surdo, porra. Bora, levanta a mão, vai tomar pipoco. Vai, levanta a mão, Joe, bora. De embarcar, de embarcar. Encosta, encosta aí no carro, encosta no carro, desce no carro aí, bota o desce no carro. Deixa eu gerar pela minha segurança. Só comunica, pega o celular dele e corta a comunicação dele, aí, Chico. E aí, Joe, qual que é? A gente manda você parar, liga o giroflex, você sai igual um louco aí, ambilhão, o que que tá pegando? Eu não vi, eu não vi. É o quê? Eu não vi. Ah, você não viu o giroflex ligado, nós igual o louco atrás de tu, você não viu? Não. Ah, você tem passagem pela polícia? A viatura tá presa. Não, não tem, você tá com algum BO aí em cima aí, algum entorpecente, alguma arma? Peraí, Chico, tenta. Não vou me tirar pra você não, tô, tô. Tá com o que aí em cima aí, Joe? Vai, fala aí. Tá com o que aí em cima aí, Joe? Vai, fala aí. Tá com cocaína. Demorou, encosta na viatura ali, escarreceu? Sim, sim. Encosta na viatura ali. Oi, Chico, coloca ele dentro da VTR aí. Calma aí, Joe, a criatura tá presa. Calma aí que eu tô tirando ela aqui, olha. Jonta, coloca ele dentro da VTR e vai no carro dele lá pra DP, tá? Vê se o carro dele tá andando. Ele tá fechado, só não, aí eu consigo arrombar. Arromba aí pra nós. Nós vamos te levar pro batalhão, nós vamos trocar uma ideia ali, viu, Joe? Você tem droga no veículo? Sim, sim. Tem. Aproveita e já olha aí. Oi, Chico, pega o veículo dele aí, vamos levar pro batalhão aí. Cuidado pra não levar nenhuma multa no carro dele, ok? Já que é. Tem uma batalha aqui, mano. Aí, tranquilo. Vambora. Pode ir na frente aí, Guerreiro. Não dá, cara. Deixa ele ir na frente. Aí, rapaziada, começamos o plantão como aqui já, mano? Ó, vagabundo dando fuga da rota e já era, irmão. Ó o filho ele estourado. Quer apê, Copom? Quer apê pra você, cara? Equipe de rota tá retomando pro batalhão. A gente já prendeu um vagabundo com drogas e armas no veículo aqui. Tamo levando pro batalhão aqui já. Copom, quer apê? Quer apê pra você? Só conta aí onde você já está em presenção. Era uma I8 preta. Ah, que porra. Aí, rapaziada. Quero ver o like, hein, mano? Já começamos a prender o vagabundo, rapaz. Nós é o bichão. E no carro dele tem mais mil cocaína, bolo. Nossa. Ô, Steve. Pode tirar o vagabundo aqui do carro aqui pra mim. Troca uma ideia com ele. Pode pegar essa cocaína do carro dele, bolo. Peraí, deixa eu só dar uma olhada quanto que tem aí. Vem cá, Joe. Ah, vem aqui no porta-mala do seu carro aqui, por gentileza. Você pegou essa droga aqui aonde, meu jovem? Aí, rapaziada. Mil cocaína? Na favela, na favela. Qual favela que você pegou essa porcaria aqui? Boate. Ah, eu não sei o nome da favela dele. E essa favela? Ali, beira na cidade. E é lá na cidade, essa favela? É. É beirano lá. Então, mas beirano aonde, essa favela que você pegou essa cocaína? Aquela que o pessoal fala que é favela da barragem aqui na cidade, é isso? Sim, sim, sim. Você é de alguma... Eu acho que é. Ó, tá. Você é de alguma facção ou como é que é? Não, não, não. Você trabalha por conta própria? Não, não. Eu trabalho por conta própria. Trabalho por conta própria. Os caras do Rádio Patu não param de falar. Beleza, meu jovem. Vou pedir pro rapaz tirar essa droga do porta-mala. Vamos ali na frente, ele entra na minha salinha ali, por gentileza. Agora vai devagarzinho pra rendura... A textura renderizar. Tirei o cinto, hein? Beleza. Quando eu tô treinando, eu até fico sem cinto, porque eu confio no oco, mas... Quando tá andando, é fora porque dá lag, né? Uhum. Treinar com o Lira é bom demais, viu? Descina, rodinha. Aham. Treinar é bom, pessoal, né? Olha, eu dei um descinho que brava pra mim. Vai mais devagar, vai mais devagarzinho. Aí, espera dar uma renderizada. Aí, pode ir. Entra à esquerda aqui pra ver se... Tem gente aí, ó. Vixi. Tá movimentado, ia muito. Vai, sobe aí. Pode vazar, pode vazar. Não tem como, não. Não tem como entrar por trás, não. Passa aí pra não ir ver de qualquer. Pode passar. Pode ir, pode ir. Passa devagarzinho, então eles metralham nós aqui. Vamos descer a favela aí, vai. Se a gente entrasse ali agora, era GG, hein, mano. Quer tentar ir por trás? Bora, ó. Nós devemos ter aqui da parede escurada, se não me engano. Vamos ver se a gente consegue pegar os caras por trás. Vai lá, vamos lá, Gustavo. Vai lá, volta lá, volta lá. O pão morrendo aí vai morrer atirando. Vai reto, nem para aqui, nem para. Vai reto, vai reto, vai reto. Pode ir... É, vira aqui, vira aqui. Entra aqui, 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 ó. Entra aqui, ó. Pode ir mais pra trás. Dá ré, dá ré, dá ré. Aqui dá pra ir. É só que eu acho que eles vão escutar. Pera aí, 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 aí. Vamos desembarcar, vamos desembarcar todo mundo. Todo mundo, bora. Eu acho que por aí não entra. Tem que ser mais por trás aqui, ó. Tem que ser aqui por trás, meu. Eu consigo, eu tenho visão por aqui. Eu já vim aqui uma vez, quando eu era civil. Tem que ser aqui por trás. Por onde? Tem que dar a volta mais embaixo ainda. Cuidado pra você não cair. Não vai tropecar, isso aí é problema. Aqui, 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 aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, ó. Tô atrás de cima. Tô atrás de cima. Cuidado pra não dar corredor. Ixi, estamos presos, estamos presos. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Tem uma casa aqui. Deixa eu ver se ela vem em algum lugar. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai dar lá, ó. Aqui, ó, aqui é o seguinte, galera. Desceu, mas vai trombar com os caras. Calma aí, quer descer. Tamo aqui, ó. Vai lá, volta lá, volta lá, volta lá. Ah, tá. Já vi, já vi, já vi, já vi. Não, por aqui não, por aqui não. Tem que ser por aí. Tem que pular a janela e ir. Tem a janela. O negócio é pular a janela e descer, metendo bala. Tá vendo ninguém aqui. Bom, quer pular ou não? Vamos embora, bora, 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 bora. Pulei. Pulei, 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 pulei. Pulei. Pra direita, pra direita. É aqui, ó. Se tiver, eles vão estar aqui, ó. Não tá não, não tá não, não tá não. Eu vou olhar atrás. Aqui, ó. Vem cá, não afasta não, não afasta não. Vamos ficar todo mundo junto. Vem cá, cola aí. E, ó. Cadê vocês? Aqui, ó. Tem um no telhado, beleza. Se chegar, a gente quer a gente ver, mano. Eles estão no telhado? Beleza, eu vou ficar aqui, ó. Vamos ficar aí, tô vendo vocês. É, rapaziada, eu tô até tremendo, mano. Agacha aí, ó. Susto, porra. Tem gente aí, mano. Sabe a questão, dentro de casa? O farm é aonde? Agora eu não sei se o farm é aqui, se o farm é mais pra baixo, velho. Eu acho que o farm é lá embaixo, no estado de maconha, ó. Mas aí é foda. Eu tô descendo pra aí. Vambora, vamos descer. Tô vendo o Bob. Tô descendo. Vem todo mundo junto. Vem todo mundo junto. Descendo, passou. Tô avançando. Não, não, atrás. Vai aqui embaixo. Ó o cara lá embaixo. Calma, 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 calma. Tem um corrido pra ele. Ele tá vindo, ele tá vindo. Calma, calma. Naquele vinho a gente pega ele. Não atira não, não atira não. Deixa ele passar, deixa ele passar. Eu acho que ele já... Vai, perdeu. Levanta a mão. Caladinho. Comunicação cortada. Cala a boca. Leva aí, algema, algema. Revista, regima. Revista que eu tô olhando a biqueira. Vai, vai, revista ele. Hoje mostrou pra mim que é a sua segurança. Vira de costas pra mim agora. Vem cá, vem cá. Tem um cara lá dentro. Tem um cara lá dentro. Peguei. Revista ele. Peguei, peguei. Peguei um lá dentro. Camperando. Tava farmando. Revista. Forças de cocaína. Boa, 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 boa. E 125 redes de pé. É vocês que tão andando? Já vou confiscar aqui já. Isso aí, eu tô. Então aqui que é a cocaína agora. Não, demorou, demorou. 50 bolsas. Sou eu, sou eu, sou eu. E se tira aí. Sou eu, sou eu. Vai, não tenta fugir não, bora. Desce aqui comigo. Peguei 250 cocaína e 50 bolsas. Tô com um vagabundo aqui, tô com um vagabundo aqui. Vamos entrar aqui na casinha. Tem que estar ruim. Não, não, não. Larga essa mão. Vamos vazar daqui, vamos vazar. Só lutear o cara que tá aí, ó. Pode levar esse cara preso? Não, não, não. Pode arrastar não, pode não. Vamos não. Não, esse cara... Pode, pode. Leva pra viatura, leva pra viatura. Aí, Joe, comunicação cortada. Ó, a rota tá na área. Calma aí, segura aí. Olha aí, Joe, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí que eu tô vendo o que tem aqui. Sim, senhor, eu percebi. Uma boa noite aos senhores. Bonita, né? Eu só senti o tiro, senhor. Fala pra mim nessa braçada. Tá com alguma coisa? Se tiver, já atira. Tá, já... Bocaína e cocaína. Vambora, retira tudo e vambora. Não fez o quê? Tá com arma, nada, retira tudo e vambora. Perdeu, perdeu, perdeu. Vambora, vambora, vambora. Por que água, senhor? Por que ficou água? Não, deixa água porque depois você entrega. Vambora, vambora, vambora. Arrasta ele, arrasta ele, arrasta, arrasta. Esse aqui? Aí, arrasta ele. Bora, Joe, colabora aí, vambora. Vai, vambora, vambora, vambora. Vou te carregar, vou te carregar aqui. Bora, 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 bora. Você que pegou a água dele? É, foi sem querer. Vambora, agora deixa quieto. Vambora, vambora, vambora. Vamos fazer da favela. Mas tá morto, sem problema não. Morreu, eu vou pegar tudo. Tô saindo, hein? Calma, calma, calma. Vai no meio, Gustavo. Se vir atrás, eu pego. Quem tá arrastando ele? Eu, eu. A barca tá lá antes. Vambora, 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 vambora. Tá. Não tem esses caras aqui? Não, não tem como. Vambora, 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 vambora. Aí, rapaziada, entramos na favela, mano. Fala que não merece o like nessa bagaceira. Ah, peguei mais cocaína no carro. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Tá atrás. Queijo. Chega aí, para de andar. Conta na viatura, Joe, bora. Chega com viatura aqui, eu não tô vendo nenhuma viatura, não. Ah, pera. Chegou cá, chegou cá. Ah, é porque não deve ser a primeira vez que você vê a viatura da rota aí. Colocou? Vambora, colocou? Tá, tá, vambora. Pega o P1, hein. Bora, bora, bora. Vai aqui no porta da viatura, tá bom? Não, não, não. Esquerda, esquerda, esquerda. Colocou o carro. Ele falou que é a I8, né? É a I8, é a I8. Ela tá trancada? Não, é a UGTR. O UGTR é do carro que tá morto. E essa BMW 8 tem carro? Você viu os trem droga? Não, ela tá trancada. Então, vambora, 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 vambora. Faça, 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 faça. Não, vambora. O carro é dele. Não quer levar o carro. Não, vambora. Já fizemos demais, já. Aí, rapaziada, quero ver o like, hein, mano. Entramos na favela, lá na Bic, lá onde os caras pegam a droga, irmão. Que é rota, pô. Respeita. Os caras devem ter tomado um SUS, irmão. Vaza, vaza. Carro aqui, ó. Para não. Vambora, vambora. Não é desse cara aqui, não. É do outro. Só vaza, só vaza. Voltar pra casa, viu, papai? Não vai te machucar. Se o Senhor cair, Jesus vai te levantar. Mamãe sempre falou que quando o Senhor sai, não dá nem nem segundos. Jesus Cristo vai atrás pra te proteger. Te livra do perigo. E no outro dia estar comigo. Amém, minha filha. Assalto a carro forte. O copo empacou. E pra lá as viaturas correndo se deslocou. Perto do QTH. Saídas fechadas. Barulho de tiro, de fuzil e de granadas. E aquele IPM que saiu pra trabalhar. Pra... Esse cara aqui tava com o que? Esse cara aqui. Esse aqui tava com 250 mil cocaína. Vai lá, Joel, desce aí. 250 bolsas de cocaína. Vem cá, vem. Deixa a viatura aí. Vem cá, vem cá. Que todo mundo aqui. Cheguei. Ele falou que não sabe ler. Eu pedi ele pra ler o meu braço da rota. Ele falou que não sabe ler. Eita. Que que deu? Abriu. Entra na sala do meio aqui, jovem. Por favor. Caraca, será que mal que eu quero isso aqui? Fica de costas pra mim aí. Afasta as pernas, por gentileza. Você pegou a droga que tava com ele? Peguei. Tá comigo. 250 cocaína e 50 bolsas de cocaína. Aí, jovem. Já que você falou que você conhece aqui, não precisa nem ficar enchendo linguiça, né, mano? Você já sabe o que vai acontecer com tu, né? Já, já, porra. Demorou, então. Sabe o nome desse vagabundo aqui, rapaziada? Ó. O nome do cara é Gabriel Poo. Vixe, marido. Ô, louco, hein, meu irmão. Que histórico criminal é esse? É, vamo lá. Tráfico de coca... Tráfico de cocaína. E tava com quantas bolsas? 50. Bolsa. 50 bolsas. Vou subir lá pra colocar, beleza, Bob? 50 bolsas. Mais quantas cocaína? É, 250. Bora, rapaziada. Prendemos o cara aqui por tráfico, ó. Eu vou ir lá vender essas drogas. Gerenciar licença. Vamo ver que as licenças do cara... Carro e moto. Beleza, o cara não tem nada. O cara tá fudido na cidade, mano. Prender cidadão. Pô. Agora ficou claro. Bora, rapaziada. Vamo voltar pro nosso... Descendo lá pra baixo de novo. Nossa, pronto. Vamo embora. A viatura tá lá na frente ou tá atrás ainda? Tá atrás, né? Tá aqui atrás aqui ainda. Só pra mim que aqui é a DPLS. Não. Tá clara. Oi, gente. Ó, se inscreva é no canal do meu parceirinho aqui, Bob, que tá incrível, hein? É nóis. Valeu, pessoal. É nóis. Valeu, pessoal do YouTube. Tamo junto. Tchau.